A esquizofrenia é uma doença muito frequente, ela afeta cerca de 1% da população e ela é caracterizada por dois grupos de sintomas. Um grupo chamado de sintomas produtivos que se resumem em delírios e alucinações. Delírios são crenças falsas, são distorções da realidade, por exemplo, da pessoa achar que está sendo perseguida, que estão fazendo um complô contra ela, que estão tentando de alguma forma prejudicá-la. Alucinações são percepções sem um estímulo externo correspondente. Por exemplo, a pessoa escuta vozes, esta é, aliás, a alucinação mais frequente em esquizofrenia. Vozes que comentam seus fatos, vozes que lhe dão ordens, são chamadas vozes imperativas. Então, estes são os chamados sintomas produtivos. Por outro lado, a esquizofrenia apresenta também os sintomas negativos ou deficitários, que são caracterizados por uma diminuição da iniciativa, uma diminuição da vontade e um estreitamento dos interesses. A pessoa vai tendendo a um isolamento social e, no fim, ela se fecha em seu mundo com os seus conteúdos psicóticos. Esta é, de uma maneira geral, a descrição da doença chamada esquizofrenia.